Fica alternativa e o que virá na mente Começa agora para todo o planeta Terra O programa Triceratops Show Sejam bem-vindos a mais um programa Triceratops Show E como você está tudo certo? Estou bem, estou vacinado Rolou? Mentira, não é vacina sim, mas é da gripe Ah, da gripe Eu ia falar, pô, São Paulo está melhor que Sorocaba Como que está isso? Sua família já tomou? Minha família está Minha mãe tomou a segunda dose essa semana E até que está correndo rápido Hoje foram a galera de 36 anos Acho que até domingo vai baixar para 34 Acho que com muita sorte Semana que vem eu já esteja vacinado Tomara que seja aquela de uma dose Ah, não, para com essas coisas Ficar sob linha de vacina é foda Não, sim Mas é... Mas para evitar corre burocrático De esperar mais Mas o que vier está 100% Lógico Embora digam que a AstraZeneca dá um barato mais forte Caramba E essa semana que a gente está gravando Semana do dia 13 de julho É a famosa semana do rock Você gosta do rock? Dentro dos estilos existentes do mundo Está na minha lista de preferências Talvez a gente seja velho Mas eu vejo o rock Da mesma forma que eu vejo Eu vejo o rock igual tipo desenho O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia as pessoas falam assim Ah, eu assisti uma animação Eu assisti um anime Eu assisti não sei o que lá Para mim é tudo desenho Sabe, cara? Eu tenho muita dificuldade Em falar de estilos De música diferente Porque para mim é tudo tipo rock Tudo dentro daquele mesmo balaio rock É muito abrangente, na verdade Até o pop Ele atravessa muito rock Eu vejo muito o trabalho, por exemplo Da Miley Cyrus Da Ariana Grande Trabalhos que bebem do rock Por incrível que pareça Parece que não Mas eu acho que é muito rock A estrutura Porque o rock ajudou A definir o pop Digamos E até um pouco A música brasileira Desde os anos 60 Ela tem Através Também Esse Esse Mundo do rock Os grandes cânones Da música brasileira Beberam Assim Tipo dos anos 60 Para cá Então Já faz bastante tempo Que essa Rolou Essa miscigenação É que o negócio É tão Tão abrangente Embrionário Que a gente nem percebe mais É igual Desenho Desenho Animação Anime Realmente Uma boa analogia Você gosta Você gosta do rock Eu acho que o problema É igual Do cristianismo Os seguidores É o fandom Que é o problema Mas assim Eu gosto Eu adoro Eu adoro rock Eu sou um rockero Mas e aí Você fez alguma coisa Nesse dia Do rock Eu praticamente Não fiz nada Não Para mim foi um dia Como qualquer outro Tratei o dia do rock Como se fosse o dia De Nossa Senhora Aparecida Não fiz absolutamente nada Exatamente É um dia católico Que não é nem feriado Mas Ah Eu Eu tenho um ritualzinho De Tentar ouvir coisas Que Me De abraçar um pouco O meu passado Afetivo Então eu botei Um David Boy Um Televídeo Aquela coisa Bem clássica Para a gente lembrar Um pouco A parte boa Do rock Aquela coisa Dos primeiros passos Mas assim Nada Nada muito Que eu não faça Todos os dias Na verdade Então foi um dia Completamente igual Esses dias Eu Mandei uma mensagem Para o Edgar Scanduca No Instagram É engraçado Porque ele respondeu Eu tinha perguntado Sobre um disco Que não estava no Spotify Que é o meu disco Favorito deles No caso Do Ida Que é o Você não sabe quem eu sou De Acho que 1997 É um disco que eu gosto muito Porque ele tem uma pegada Industrial Uma pegada Sei lá Tem uma coisa Umas experimentações eletrônicas Tem Tem uns covers Interessantes Tem eles interpretando Júpiter Maçã E tal E eu acho um disco Muito potente Tão Tão bom Quanto o Clássico deles Psicoacústica E eu mandei mensagem Assim Meio que Aleatoriamente Sabe Às vezes a gente Faz essa cagada De pentelhar Gente famosa No Instagram Muito Tentador Mas o engraçado Disso tudo É que ele me respondeu Ele falou que Esse disco Estava num Embrolo jurídico Que estava Meio foda Que não ia rolar Não sei Que não rolou Por causa disso Em caso Essas questões Mais Mais Burocráticas Igual a gente Para tentar subir A porta de um podcast No Spotify Sabe Foi mais ou menos Acho que O disco passou Mais ou menos Por isso E essa semana De bobeira Estava dando uma olhada Nas coisas Procurando Alguma coisa Para ouvir E fui dar uma Consultada Para ver se Subiram o disco Porque alguém tinha falado Que eles também subiram Invisível DJ Que não estava No Spotify E eu Deparei com esse disco Fiquei muito feliz E Eu acho que é uma Ótima oportunidade Para a gente relembrar Aliás Relembrar não Acho que Apresentar para muitas pessoas Um Um ira Que talvez pouca gente conhece Um ira Meio Obscura Até para As pessoas que Já estão acostumadas Com o rock BR E Eu apresento A música Correnteza Sei Velhos vícios que herdei Se multiplicam Se multiplicam No meu sangue Correnteza Que me arrasta Sem ter onde me agarrar É a queda incontrolável Vertigiosa Sei Tudo está em seu lugar Até o sol, o céu e o mar A razão A razão sempre me trai Nos velhos vícios que herdei É a queda incontrolável Vertiginosa Mais e mais e mais Desmergulho entre as damas pessoais Fico cego, surdo e mudo Ah A correnteza A correnteza leva tudo Sei Velhos vícios que herdei Se multiplicam No meu sangue Correnteza Que me arrasta Sem ter onde me agarrar É a queda incontrolável Vertiginosa Mais e mais e mais Mergulho entre as damas pessoais Mais e mais e mais Mergulho entre as damas pessoais Fico cego, surdo e mudo Fico cego, surdo e mudo A correnteza leva tudo Fico cego, surdo e mudo E vocês acabaram de ouvir ira Com correnteza Do disco Vocês não sabem Quem eu sou Finalmente no Spotify Para os adeptos da plataforma Mas eu acho que esse é um disco Que eu vejo mais a cara do Edgar Do que a cara do Do Nas Assim nas composições Não sei Por conta desse Experimentalismo eletrônico Uma coisa Que eu acho que é bem Característica dos discos solos Do Edgar Scandu E também de alguns projetos Entendi Entendi Legal Achei curiosa A linha de bateria É É bom né Eu acho 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 uma ótima banda brasileira Um Ótimo exemplar Aí do Esse BR Rock Que Consegue Conseguiu ter uma Uma discografia desafiadora Assim né E E ao mesmo tempo Soar bem pop Né Uma banda boa E Com Antecedentes Muito interessantes Também no underground E aí O que você preparou Para a gente ouvir agora? Eu tô num projeto Projeto pessoal Que Que tá indo né Que é de Assistir todos os filmes do Herzog Faz tempo já que eu comecei Tá Tá indo devagarzinho E aí Essa semana Eu dei uma Adicionei Pulei mais um passo Conclui mais um passo Dessa jornada Eu assisti aquele filme do Aguirre Sabe qual que é? Aguirre Em português ele é Aguirre A cólera dos deuses É É um filme do Da época Um filme antigo dele né Em 70 Que É História basicamente É de uns caras Que De uns conquistadores Espanhóis né Que vão Vão atrás do El Dorado O filme é bem da hora Ele é gravado Eu não vou dizer Que é um documentário Mas as câmeras São como se fossem Documentários Eu não vou dar spoiler Porque Vale a pena assistir O filme é legal O filme é gravado No Peru Então as cenas São Na floresta amazônica Assim bem legal Bem legal De ver mesmo É um pouco Como é gravado Com essa cara Meio Documentário Assim É meio patético Você vê ele Sabe Porque é tipo Como seria Se você tivesse Se eles realmente Estivessem lá Sabe Porque eles estão Então Passa umas cenas Assim de eles Atolados na lama Sabe Uma coisa bem patética Assim Que eles fazem até O Você fica sentindo Assim Caralho Esses conquistadores Para eles eram muito Trouxas Porque No final das contas Era isso mesmo Tipo Eles indo atrás É o Dourado Que é um Que é uma coisa Que é um lugar Que simplesmente Não existe E tal É interessante Mas enfim E Esse filme Ele tem a trilha sonora Da banda que Eu já mandei pra você Eu acho Algumas vezes E eu sou muito fã Que é uma banda X Banda Alemã Chamada Popovu Sim Sim Eles fazem Fizeram Outras músicas Outras Outras trilhas De filmes Do Herzog É a banda alemã De Não vou Enquadrar em nada Aqui Rock Entre aspas E vamos ouvir Então A música Alemão Perdoa Excuse my German Morgan Gross 2 Do Popovu Logo em seguida Vamos ouvir Simon e Garfunkel E vocês vão entender Por que Já já Demorou Então com vocês Popovu Na sequência Simon e Garfunkel E vocês vão ver A gente vai ver Tchau Amém. 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 É bem fechadinho. É o clássico. É o clássico. Eu acho legal. Eles são bem fechadinhos. Bem bonitinhos. É redondo. Exato. E eles têm ótimos hits também. Eu sempre lembro de você estar falando do Popo Wu fazer trilha sonora. aliás é uma outra banda que a gente vai falar mais mas o Simon Garfunkel eu sempre lembro muito deles por conta do filme A Primeira Noite de um Homem, uma comédia romântica dos anos 60 essa é do Dustin Hoffman? é, o título original é The Graduate e a trilha toda é do Simon Garfunkel é muito legal por conta disso é bem divertidinha e cara, é isso então Luiz, deixa eu recomendado então o filme Aguirre, The Wrath of God, em português ficou como Aguirre, a cólera dos deuses acho legal essa palavra cólera é forte, né poética, e o que você recomenda Luiz? bom, já que a gente está falando de cinema alemão e música alemã eu recomendo um documentário muito bom acho que, ainda não sei se tem no Youtube mas eu vi no Youtube mas eu acho que a gente não é difícil de achar um documentário da BBC chamado Krautrock o Renascimento da Alemanha e é um doc bem legal porque ele fala muito dessa cena dos anos 60, né todo o contexto do muro de Berlim aquela coisa da experimentação, né assim, as bandas que vieram desse cenário apesar de cada um ter um estilo muito peculiar não dá pra dizer que o Kahn, por exemplo é o mesmo som que o Krativer embora sejam comumente associados a esse movimento que é um movimento mesmo ele não é um estilo musical foi esse movimento de bandas da Alemanha que flertavam com o rock psicodélico com o rock progressivo e tiveram esse momento foram filhos filhos desse fim da segunda guerra dessa coisa dessa coisa meio que pesada esse passado pesado recente de guerra dessa coisa de desesperança então eles caíram muito essa postura da desesperança do dadaísmo essa coisa meio que foda-se e isso acabou dando como consequência um movimento artístico que influenciou toda uma música pop embora seja muito experimental eles começaram a incorporar elementos da música eletrônica no rock e trazer essa linguagem mais próxima muita coisa foi utilizada a música ambiente também moderna também teve um momento de entrada nesse panteão artístico do Kraut inclusive grandes produtores acabaram indo para a Alemanha para ver isso de perto artistas como Cluster Faust e o documentário é legal por isso porque a gente coloca eles em uma espécie de pedestal de grandes artistas pessoas cultuadas mas o documentário mostra que eles eram jovens muito curiosos e afim de experimentar eles não tinham muito filtro era uma coisa muito livre muito do acaso então muito dessa estética alemã é um acaso é uma brincadeira e uma resposta também a todo o movimento psicodélico e ao movimento hippie é bem legal recomendo muito beleza links vão estar nos show notes e para terminar Luiz que música a semana para a gente então como eu comecei com um som brasileiro mais clássico vou terminar com um som brasileiro contemporâneo hoje eu estou nacionalista estou brincando jamais mas tem muita coisa legal no Brasil e uma delas é o Baby Carpets uma banda que eu conheci justamente através do meu trampo de ilustração então puxando um pouco o sardinha para o meu lado é muito legal esse trampo tem feito conhecer vários tipos de artistas várias bandas e o Baby Carpets é uma delas que aposta o som numa sonoridade índia nos 90 com um pouco um pezinho no shoogaze e outros estilos até um pouco de bossa nova esse som que a gente vai ouvir chama-se querubinha ele tem um pouco essa pegada de bossa nova e é bem legal eles lançaram recentemente tive o prazer de fazer a capa então prestem atenção nessa banda Baby Carpets de Maranhão pra gente fechar aqui o Tristratum Show muito obrigado a todo mundo que colou e estejam de olho na gente que logo haverão mais programas um grande beijo a todos e a todas o Tristratum Show Se o sol trouxe você até mim Então por que tem que ser assim Cortei as asas de um querubim Pra encontrar você no meu jardim Cortei as asas de um querubim Cortei as asas de um querubim Cortei as asas de um querubim Cortei asas de um querubim Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito obrigado pela audiência e até a próxima!